A rodoviária de Goiânia ficou lotada na tarde dessa quarta-feira. Os corredores entre os bancos ficaram estreitos por causa das bagagens. Tem gente que já está na estrada há alguns dias para chegar a tempo na casa dos parentes. Saí de segunda-feira de São Luís, segunda, terça, três a quatro dias. Três a quatro dias dentro do ônibus? Dentro do ônibus. Mas vale a pena para visitar os parentes? Vale a pena. Mesmo com tanta gente, o movimento na rodoviária de Goiânia ainda não é o que era esperado, como em anos anteriores. No ano passado, por causa da pandemia, muita gente deixou de viajar para a casa dos parentes. Esse ano a pandemia continua, mas o que falta mesmo é dinheiro no bolso para poder viajar. Está mais caro, até as passagens agora próximas das festas subiram de um dia para o outro. Então fica mais complicado viajar. Mais complicado. O movimento na rodoviária de Goiânia teve uma redução de 15% em relação ao mês de dezembro de anos anteriores. Mesmo com as passagens mais caras e as restrições por causa da Covid-19, a administração da rodoviária de Goiânia estima que até o dia 25 de dezembro, mais de 130 mil pessoas embarquem ou desembarquem no terminal rodoviário da capital. Os locais mais procurados por quem vai viajar aqui no estado são Aruanã, Caldas Novas, Cidade de Goiás, Goianésia, Pirinópolis, Porangatu e Três Ranchos. No aeroporto de Goiânia, o movimento nos últimos dias já não foi tão grande. Poucos passageiros passaram pelo saguão nesta quarta-feira e nem fila tinha nos balcões de embarque. Mesmo assim, a Infraero diz que cerca de 155 mil passageiros devem passar pelo Aeroporto Internacional de Goiânia até o dia 3 de janeiro, um aumento de 32% em relação ao ano passado. Os destinos mais procurados por quem vai viajar essa época são Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Marabá, Palmas, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Para quem pegou a estrada para passar o Natal na casa de parentes, claro, a gente tem que desejar Feliz Natal para todo mundo!